Legendas por TIAGO ANDERSON Olá, amigos e amigas do Tolkien Talk! Estamos de volta para mais um vídeo e hoje nós vamos fazer uma resenha do Hobbit em quadrinhos. Eu gosto muito dessa versão em quadrinhos, acho ela divertida, bonita. Vocês vão gostar dessa resenha. Bom, essa versão em quadrinhos foi iniciada nos Estados Unidos de 1989 até o comecinho de 1990. E ela foi dividida em três volumes. Então a gente tinha a história dividida com três volumes separadamente, cada um com uma capinha. E ela foi lançada por uma empresa chamada Eclipse Comics. A Eclipse Comics trabalhou de 1977 até 1993, até que ela entrou em falência e foi comprada por um grande desenhista que eu gosto muito, que é o Todd McFarlane. O Todd McFarlane, para quem não sabe, é um dos maiores desenhistas do Homem-Aranha da história, na minha opinião o maior desenhista, e é o criador do Soldado do Inferno, o Spawn. Além do Hobbit, a Eclipse Comics também fez vários títulos importantes, dentre eles títulos do Neil Gaiman e do Alan Moore, que são ícones da fantasia no mundo. Com o sucesso das três edições separadamente, com as capas separadas, a Eclipse resolveu lançar um volume único, novamente em 1990. Assim que terminou o terceiro volume, ela falou, poxa, vamos fazer um volume único. E aí eles colocaram páginas extras e fizeram esse volume, que é praticamente o que a gente conhece hoje. Em 2006 foi relançada essa HQ com algumas capas diferentes, dentre elas a capa do Donato de Ancola, o que eu acho nada a ver, porque você tem um ilustrador que fez tudo. E aí você coloca uma capa de um outro ilustrador. Eu achei um tiro no pé isso daí. Mas tem gente que tem essa versão aí. Eu, particularmente, não gosto. Eu gosto da versão que tem aqui no Brasil. A versão que a gente tem aqui no Brasil é a versão da WMF Martins Fontes, e demorou 20 anos para chegar no Brasil. Como foi lançada em 1990, 89 e 90, chegou aqui só em 2000. Em 2012, em razão dos lançamentos dos filmes do Hobbit, na verdade, do primeiro filme, em dezembro de 2012 foi lançada uma nova versão dessa HQ com seis páginas extras. Mas eu acredito que essa versão que tem as páginas extras não é a que a gente tem aqui, não. Porque como daqui veio mais ou menos a versão que eu tenho de 2009, 2009 para 2013, então eu acho que não deve ter essas páginas extras. Eu também não consegui ver na internet quais seriam essas páginas extras. A adaptação do roteiro foi feita por um roteirista famoso de quadrinhos nos Estados Unidos, que é o Chuck Dixon. O Chuck Dixon nasceu em 1954, atualmente tem 62 anos, e ele é muito famoso por ter feito diversos roteiros, do Justiceiro para Marvel Comics e para DC Comics, ele fez só a Mulher Gato, o Asa Noturna, o Robin, a Batgirl e o Batman. Durante os anos 90 e 2000 só dava esse cara fazendo os roteiros da DC Comics. A gente está falando que quem fez esse roteiro adaptou o livro para o texto dos quadrinhos, que é uma linguagem completamente diferente. Foi um cara gabaritado. E eu, assino embaixo, gostei muito da adaptação do roteiro. Muito boa mesmo. As ilustrações ficam a cabo do David T. Wenzel, que é um ilustrador extremamente competente. Ele já tinha alguns trabalhos pequenos ligados à fantasia, mas O Hobbit, na verdade, é o grande trabalho da vida dele. Em 1977, ele já tinha feito um trabalho ligado à Terra-média, que se chama Middle-earth, The World of Tolkien Illustrated. São 19 ilustrações do Hobbit com textos adaptados embaixo. E é interessante porque essas ilustrações do Hobbit não têm nada a ver com as ilustrações que a gente vai ver na HQ. Então a gente percebe que ele fez como se fosse um protótipo disso e depois desenvolveu e fez muitas modificações. Todos os personagens são completamente diferentes. Os anões, o Gandalf, o Bilbo. Então é interessante você ver que o artista foi desenvolvendo, 13 anos depois, ele refez essa arte. No futuro eu pretendo falar desse The World of Tolkien Illustrated, mas é um livro muito raro, um livro fininho, mas muito bonito e raro. Eu tenho algumas dessas imagens em arquivo eletrônico. Então eu pretendo fazer uma resenha mais ou menos, porque eu não vou ter o livro físico. Até procurei, mas é muito raro e está super caro nesses sites da internet. Mas é interessante que ele fez um protótipo e o que a gente vê hoje já é um trabalho mais maduro. Além da Graphic Novel, porque nos Estados Unidos a HQ, a História em Quadrinhos, que a gente chama aqui no Brasil, é muito conhecida como Graphic Novel, a Novela Gráfica. Além do Hobbit, ele fez alguns trabalhos de publicidade e outros trabalhos de fantasia menores, mas realmente nenhum deles teve tanta expressão quanto esses trabalhos da Terra-média. Aqui embaixo na descrição do vídeo vocês podem conferir o portfólio dele. É bem legal, o site é tudo divertido, os ícones são personagens de quadrinhos, então você vai vendo bastante conteúdo e vai se divertindo no site. É bem bacana. O David Wenzel tem atualmente 66 anos e nasceu nos Estados Unidos em 1950. Bom pessoal, como é resenha, eu gosto sempre de entrar dentro do livro. Então eu estou aqui com o meu belíssimo exemplar da História em Quadrinhos do Hobbit e eu convido vocês a entrarem comigo dentro dela. Vamos lá, escolher uma página aqui das Águias e vamos entrar. Então pessoal, estamos aqui já dentro da nossa edição da História. Coloquei aqui também para vocês, para relembrar no comecinho que eu falei agora há pouco que originalmente foram três capas. Então está aqui, a primeira capa é o Gandalf com o Bilbo no Condado, depois o Bilbo com o Gollum e aqui o Bilbo com os Anões. Eu acho interessante o fato das três capas estarem cronologicamente ligadas e o Bilbo estarem todas. A gente tem que lembrar que é o Hobbit, porque nos filmes eu acho que o Bilbo foi perdendo muita força. E aqui não, aqui eles realmente focaram no personagem principal. Então aqui estão as três capas. Uma curiosidade é que essa capa aqui, onde o Smaug está teoricamente encontrando os Anões, essa ilustração não existe dentro da HQ. Ela foi feita só para a capa mesmo, é só uma firulinha com muito bonito. Agora sim, estamos realmente dentro da HQ. Essa é a capa, é uma capa muito bonita. Mostra a colina, a árvore na colina, o Bilbo fumando aqui, o Gandalf chegando. E é legal que a fumaça do Gandalf aqui faz um dragão. Então já tem uma mensagem subliminar aí, para quem às vezes não leu ainda não iria identificar o dragão. Agora que a gente já tem esse conhecimento, eu gosto muito dessa árvore grandona na colina, me lembro um pouquinho dos filmes. Lembrando que é mais antigo do que os filmes. E aqui a gente tem os profissionais envolvidos, o David Wenzel, as ilustrações e a adaptação do roteiro do Charles Dixon. Achei muito bonita essa capa. Na televisão não fica tão viva a cor, mas a capa está aqui. Então a impressão do material é um material muito legal. Existe uma outra versão em português, que é um material... Lembra aquele material poroso, tipo papel jornal? Então a primeira versão não é tão bem impressa, tão bem acabada. Essa versão aqui é a versão que a gente encontra mais. Essa outra versão com papel mais fraco não é mais comum. Acho que não está mais em linha. Então essa é a versão que a gente mais encontra. Ela é bem gordinha, vocês podem ver aqui. São mais de 135 páginas de ilustrações e tudo mais. Você tem algumas contracapas. Mas é um material, apesar dela não ser capa dura, ela é um material firme, meio rígido mesmo. Pela espessura do papel, então ele dá um acabamento bom. A lombada ficou muito legal, bem acabadinha. O formato grande ajuda as ilustrações e tudo mais. O único ponto fraco que eu acho é que em algumas páginas a impressão dançou o registro. Dançar o registro é uma linguagem própria de quem entende de artes gráficas. Mas é assim, quando você vai mandar alguma coisa imprimir numa gráfica, eles fazem o registro de todas as cores. E se a hora que você vai passar a chapa de uma cor, essa cor não casa direitinho, o que acontece? Em vez de uma cor casar com a outra, por exemplo, o azul misturar com o amarelo para fazer o verde, se você imprimir o azul e depois você vai imprimir o amarelo torto fora do esquadro, você fica com aquele fantasma. Sabe como é que é? Então você fica com aquela linha fantasma. Isso aconteceu em umas três páginas aqui e eu fiquei meio chateado. Mas tirando isso, tudo bem. Seria perfeccionismo na minha parte, mas eu queria que tivesse cravado tudo. Pode ser que eu tenha dado azar só na edição, na minha impressão, porque como eles fazem em larga escala, as pessoas que têm outras versões podem não ter tido esse problema. Então, já estamos entrando na NHQ. Quando você abre, uma das primeiras páginas é essa daqui, que é uma página dupla. Eu abri, bem fotografei. Então você vê aqui que é o grampo. Eu gosto muito dessa imagem. Por quê? Porque são aquelas imagens de síntese. Ela resume praticamente a história inteira numa grande ilustração. No vídeo dos ilustradores, eu citei um chinês que muita gente gosta, que é o Jinguan, que é no TT 26 que eu falei dos ilustradores. O Jinguan, ou Jinguo, ele é famoso por fazer sínteses de histórias numa ilustração só. Então, por exemplo, ele pega a história de Beren e Lúthien, e ele coloca ali, Beren e Lúthien se encontrando, depois falando com Fingal, encontrando Morgoth, resgatando a Silmaril. E é interessante porque o Jinguo, ele realmente levou esse tipo de síntese a um outro patamar. Ele faz naquele estilo vitral. Mas pode ser que ele tenha tirado essa ideia até de uma ilustração como essa, por exemplo. É interessante pensar que em 1989 o Enzel fez isso. Por quê? A gente começa aqui no Condado. Tem até o Dragão Verde. Aqui tem a plaquinha do Dragão Verde. Então eles saem aqui pelo Condado. Tem algumas colinas. A comitiva está aqui. Dá para identificar os capuzes e o Gandalf pelo chapéuzão e o cajado. Passa uma ponte aqui, provavelmente a pontezinha do Condado. Aqui embaixo a gente tem Valfenda. Seguindo a gente tem as Mist Mountains, mostradas aqui em tons azulados. Mais para frente a gente tem a Floresta das Trevas. E aqui Erebor, Lone Mountain e o Smaug voando. Então eu acho muito bonito essa imagem que sintetiza o começo, meio e fim da história. E aqui a ficha técnica. Na página seguinte nós também temos uma outra página dupla, que eu abri bem para a gente ver aqui. O Bilbo com Gandalf, que foi a capa da primeira edição separada. Os anões chegando aqui. E aqui a ficha técnica em português. E aí quem que a gente encontra aqui? A revisão técnica e a tradução dos poemas e das adivinhas entre o Gollum e o Bilbo foi feita pelo nosso querido Ronald Klinci. E ele também deu aquela geral aqui. Então a gente percebe que tudo que é muito bom ligado a Tolkien aqui no Brasil tem sempre a participação do Ronald Klinci. Vou colocar mais algumas imagens aqui para vocês, para que vocês possam sentir um gostinho aí e depois querer adquirir a HQ. Uma das primeiras páginas que tem é essa página de desenho de corpo inteiro. Então uma cena ocupou uma página inteira. A gente vê o Gandalf chegando, falando aquele bom dia para o Bilbo, o famoso bom dia. E aí o Bilbo a gente vê com um cachimbo grandão que vai até os pés dele, exatamente como o Tolkien gostava de descrever, o lenço, que o lenço para o Bilbo é muito importante. Vocês lembram até que no filme mesmo. Ele faz a comitiva inteira parar porque ele queria voltar, porque ele esqueceu o handkerchief dele, o lenço de bolso. E aqui na caracterização do Gandalf tem uma coisa muito interessante. A maioria das pessoas passa muito rápido pelas descrições que o Tolkien faz. Mas uma coisa que o Tolkien fala é que as sobrancelhas do Gandalf, que as sobrancelhas do Gandalf saiam pela aba do chapéu. Olha aqui que legal. Tem um close aqui. Olha só, a sobrancelha realmente, ela sai para a aba do chapéu, de tão grande que é o pelo. É interessante, né? Também cita que o chapéu é azul. No filme ele é azul mesmo, mas ele é um tom azulado bem caído para o cinza. Então aqui ele fez bem azulado e aqui mostra o cachecol. Só que aqui ele fez o cachecol mais azulado. E no livro é dito que o cachecol do Gandalf é prateado. Então a roupa é cinza, o cachecol é prateado, o chapéu é azul e as botas são pretas. E aqui realmente dá para ver que as botas são pretas. Então ele só não fez exatamente o cachecol prateado. Mas é interessante que às vezes a gente passa batido nessas descrições, né? Escolhi outras duas páginas que eu acho legais porque eu sou muito fã desse tipo de diagramação fora de quadros ou que ocupa uma página inteira. Então aqui, por exemplo, o Thorin está fazendo uma recapitulação de como era o reinado em Erebor. Então aqui a gente vê que ele está contando a história de Erebor e não tem um quadro. A história vai se resolvendo dentro de um pano de fundo que vai misturando passado, presente, futuro. E aí você vai seguindo aqui. Eu acho isso muito legal. Também me parece que o livro, essa HQ inspirou Peter Jackson desse ponto de vista, de fazer essa recapitulação, de contar a história. E eu falei que a Eclipse Comics, que tinha feito essa publicação inicialmente, em 89 lá nos Estados Unidos, ela foi comprada por um desenhista famoso, que é o Todd McFarlane. O Todd McFarlane, na minha opinião, eu acho que ele foi também influenciado pelas ilustrações do Enzel aqui. Por quê? Eu tenho até aqui um exemplar do Homem-Aranha. Essa aqui é bem antiga, quando eu era fã do Homem-Aranha. Ainda só. Mas a gente vê que o McFarlane também tem costume de fazer essas ilustrações de página inteira. Então, por exemplo, às vezes você tem uma página inteira praticamente sem quadros. Então provavelmente esse tipo de layout aqui do McFarlane foi por influência desse tipo de revista, porque calha muito o fato dele ter comprado essa editora para ele no futuro. Mas isso é só mais uma curiosidade que eu trago para vocês. Acho legal mostrar que essas pessoas que trabalham em alto nível estão ligadas aos trabalhos de Tolkien. Bom, aqui a gente tem uma outra ilustração, que praticamente também é uma página inteira, que é quando o Bilbo encontra com o Gollum. Eu acho essa representação do Gollum muito legal. Ele está com uma calça esfarrapada aqui e tal, mas ele é bem macabro mesmo, a dobra dos dedos. Eu gostei muito desse estilão das ilustrações. Acho que vocês vão gostar. Aqui eu coloco um outro ponto muito forte das ilustrações, que é a proporção. Então, por exemplo, a gente tem a proporção do Bilbo, do Gandalf e do Beorn. Os cavalos são pequenos perto do Beorn. Então ele é bem barbudo, gigante. O tamanho do machado dele é estúpido. E eu achei muito legal porque não só o Beorn é muito parecido com o que eu imagino, um homem muito grande e forte, como a chegada dos anões na casa do Beorn é idêntica à parte do livro. Então a adaptação do roteiro foi fantástica. Por quê? Porque o Gandalf passa a maior conversa no Beorn. Ele vai primeiro com o Bilbo. Fala aqui que o Bilbo, aqui ó, eu sou o Gandalf e esse é o senhor bolseiro, um hobbit de boa família e reputação irrepreensível. Então assim, ele vai fazendo elogios, vai com o Bilbo, que é uma figura carismática, que o Beorn não ia deixar de gostar dele. E aí depois ele vai contando a história e os anões vão chegando. Então, até porque essa parte do livro é a parte que eu mais gosto, como o Gandalf vai passando a conversa no Beorn. E o roteiro ficou idêntico. Outra aparição muito feliz do Beorn na HQ é quando ele vira um grande urso e resgata o Thorin aqui ó. Então ele arrebenta com a guarda do Bulk e resgata o Thorin. Então o Beorn ele tem uma participação muito expressiva e foi muito bem desenhado. Coloquei aqui uma grande ilustração da festa que fizeram aí na casa do Bilbo, uma festa inesperada. E ela se remete muito àquela música. É o que o Bilbo Baggins detesta. Uma questão que fica bem clara nessa HQ é que o ilustrador ele fez inicialmente mais ilustrações, só que ele teve que reduzir para caber. Então algumas dessas ilustrações, duas delas, que não estão no roteiro, que você lê elas, elas foram colocadas para abrir a HQ numa primeira capa. Então quando você abre aqui, a primeira página é essa imagem. Eu só aumentei. Então como ela não foi usada no roteiro, eles tiveram que enxugar para fazer uma revista menorzinha, eles acabaram colocando essas ilustrações só para deixar bonito mesmo. Então eu achei interessante porque todas as partes de música foram cortadas. Ou aparece só uma frasezinha, por exemplo, Misty Mountains Cold, só aparece uma frase no quadrinho no final de uma página. Então é interessante que eles tiveram um critério. Eles falaram o seguinte. Nós temos que reduzir um livro a uma HQ. Esse livro tem muita informação, então a gente vai precisar fazer cortes. Então eles tiveram uma coerência. Vamos cortar as músicas ou só mostrar um trecho delas. E aí sobraram algumas ilustrações. Dessas ilustrações provavelmente em 2012 foi aquela versão com seis novas ilustrações. Então provavelmente essa daqui deve estar com algum quadrinho cantando as músicas aqui. Eu acho isso muito importante. Quando você vai fazer uma adaptação, você saber o que você tem que enxugar. Então aí você tem uma coerência, tem uma sequência de trabalho, que foi um dos problemas que a gente teve nos filmes do Hobbit. Essa HQ não. Ela teve uma identidade do começo ao fim. E ela ficou com um tom adulto, porém com aquelas pautas de graça que o Hobbit tem por natureza. Eu já citei algumas questões aqui que podem ter influenciado o Peter Jackson, mas existem. Conforme você vai lendo, você percebe que, por exemplo, a chegada dos anões caindo um em cima do outro lembra a cena do filme. Os anões pendurados em casulos, a forma como está distribuída a diagramação dos casulos lembra do filme. A proporção do Smaug aqui é uma proporção mais interessante do que a gente tem no filme, porque é uma proporção um pouco menor, mais adequada, como a gente viu naquelas capas separadas. E a gente tem outros pontos que, conforme você vai lendo a HQ, você vai identificando. Mas é legal você perceber que algumas coisas aqui foram referências para os filmes. Bom, pessoal, então eu recomendo muito a aquisição dessa HQ. Gosto muito dela. É uma HQ com acabamento bacana. A história é muito legal. E ainda nas últimas páginas tem a visita dos anões para o Bilbo. Então, assim, encerra bem parecido com o livro mesmo. Ele tem aquele gostinho de rever os amigos da jornada. Não só recomendo essa HQ para quem já é fã, mas quem quiser fazer a iniciação de alguma criança dentro do Legendarium, nós temos alguns livros que o Tolkien fez. Mas o fato dela ser ilustrada talvez seja bacana para alguém que quer, por exemplo, tem algum filho de 10 ou 11 anos, eu acho que já é mais adequado, você pode fazer a iniciação dele no mundo de Tolkien com essa HQ. A nossa amiga, a Denise Moro, ela é professora e ela fez um projeto muito legal na escola, em alguma das escolas que ela dá aula. E ela colocou o Hobbit e ela teve um resultado muito legal. Inclusive as crianças fizeram ilustrações do Smaug, do Bilbo. Então eu recomendo. Fica aí a dica para quem quiser dar isso de presente para alguma criança ou adolescente. Galera, quero agradecer a todo mundo que tem participado aqui, comentado com a gente. Peço que vocês continuem compartilhando, curtindo e comentando o nosso conteúdo. É sempre muito importante ter o apoio de vocês aqui embaixo, falando com a gente. Então eu agradeço mais uma vez a presença de todo mundo. Um grande abraço. Ana Maria. Tchau. 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 Tchau.